Transcrição e Legendas Pedro Negri No meio de nós, vem pra cá comigo, um jovem de 22 anos foi preso e um menor de 15 foi apreendido pelos policiais militares de Maués na madrugada de ontem. Eles são suspeitos de tentar usar notas falsas para comprar bebidas lá na praça de alimentação da cidade. Meu Deus do céu, meu amigo, aí não dá, gente. Pera lá, pelo amor de Deus. Traz o Sebastião Souza aqui que ele vai contar essa história na tela do Namira. É isso mesmo. No município de Maués, a polícia prendeu uma de somarinho barata de 22 anos e uma de menor. Eles são acusados de usar notas falsas para comprar bebidas na praça de alimentação da cidade. Ambos foram apreendidos e conduzidos à delegacia de Maués para procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sebastião Souza. Aí eu faço o seguinte. Vem cá comigo, vamos lá. Mamãe, ela fazia da seguinte forma quando ela queria me educar. Eu falava pra mamãe, mãe, eu não quero comer comida. Essa tá o comida que a senhora fez hoje pra gente almoçar. Aí eu disse, mas tu já provou? Não, mãe, mas eu não gosto. Como é que tu não gosta se tu não provou? Mamãe pegava e enfiava a comida toda, goela abaixo. Enfiava a comida toda, goela abaixo. Lembro de uma vez que eu fui tomar refrigerante com o papai. Compramos refrigerante. Aí disse, papai, eu quero refrigerante, eu quero refrigerante. Meu pai comprou dois litros de uma marca aí que eu não posso dizer o nome, que eu não sou pago pra isso. Aí eu peguei, tomei um copo e o papai disse o seguinte. Ah, tu não quer mais não? Eu disse, não quero mais não. Papai fez eu tomar os dois litros de refrigerante. Não queria comprar bebida alcoólica? Não fingiu ali ser maior de idade? Não apresentou uma falsa identidade? Pega o seguinte. Pega uma grade de cerveja e enfia a goela abaixo desse povo. Só aprende assim. Só aprende assim. Não tava querendo beber? Não falsificou ali de dinheiro, nota, nota pra comprar? Coloca a goela abaixo. Coloca a goela abaixo. Pera lá, aí o camarada não vem, faz o que quer, quando quer. Tenho certeza, o menor de idade vai ser liberado. Vai ser liberado. Se o outro aqui também não tiver histórico na polícia, não tiver lá o diploma dele, né, de bandido, de mini-bandido, vai ser solto. O meu diretor tá pedindo aqui pra informar a população. Como é que é, meu diretor? Se as notas forem rosadas, se já tiverem tita rosa ali, são notas, frutas, frutos de roubo, na verdade, frutas. Frutos de roubo, meu povo. Coloca mais uma vez, Marcão, aí a cara dos dois, pra mim, por favor. Deixa o povo do Amazonas saber quem são. É engraçado que o smilezinho ali é de anjinho, né? É. Vai ver o que essa menor pode fazer contigo aí. Vai ver. Agora vão começar um ano bem da vida, né? Com fotinha postada no Facebook, colocada nas redes sociais. Não por merecimento de alguma coisa boa que fizeram, mas porque estavam ali enganando as pessoas. Vem pra cá comigo que eu vou direto pra Moés novamente pra falar coisas graves que vêm acontecendo lá no município. Como essa daqui. A polícia prendeu um homem de 24 anos após denúncias de vizinhos informando que ele estava ameaçando todos que passavam pela rua com uma arma caseira. O homem das cachoeiras, Jackson Salva Terra, tem os detalhes na tela do Namira. A polícia de Moés prendeu Gênesis Santos Fonseca, de 24 anos, após denúncias de vizinhos que ele estaria ameaçando todos que passavam pela rua com uma arma caseira. Segundo testemunhas, ele era acostumado a fazer esse tipo de atitude e, quando se enfurecia, ainda destruía sua própria casa, que fica no bairro Santa Luzia, no município de Maués. Em poder do suspeito, foi encontrado uma arma caseira no calibre 36 e um cartucho intacto. Gênesis chegou a ser agredido por populares. Ele foi conduzido à delegacia do município e se encontra à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Jackson. Feliz amor pra você e toda a sua família e todo o povo de Presidente Figueiredo. Marcão, enche a tela porque parece que a população não viu. Não viu o que aconteceu com Gênesis. Olha o carinho que todo mundo fez, né? Querendo deixar ele com a barriga tanquinho. Olha o que fizeram com Gênesis. Gênesis, o nome é até bíblico, né? Mas a vida é de marginal. Infelizmente. Olha aí, minha gente. Fizeram um carinho nele, na sua caixa toráxica, né? Eu acho que era porque ele estava necessitando de uma massagem, né? Estava necessitando ali ter um carinho. Aí a população foi lá e o abraçou. Que coisa maravilhosa. Gênesis, palmas pra nossa população. Palmas pra nossa população. Sempre solícita, sempre feliz, ajudando a todos. E não basta ser só o cidadão de bem. Ajuda também a quem é marginal. Parabéns pra nossa querida população. Tá certo? Lá do povo de Maués. Que legal, minha gente. Vem cá comigo, olha só, meu povo. Vamos ajudar mais uma família a encontrar uma jovem de 19 anos desaparecida no bairro da Raiz. Essa jovem que você tá vendo aí na tela. O nome dela é Thaís dos Santos, de 19 anos. Ela é mãe de um filho de um ano e nove meses e está desaparecida desde a noite do dia 31 de dezembro. E foi vista pela última vez saindo lá da sua residência localizada na rua Natal, no bairro da Raiz. Então, minha gente, quem souber da localização dela, quem tiver alguma informação, qualquer coisa que possa ajudar a localizá-la, ligue para o número 992517313. Você vai falar com a dona Meire, a mãe dela. Qual é o número, Luiz? 992517313. Tá certo, gente? Vamos ajudar a encontrar essa jovem de 19 anos. Já, meu diretor, nós vamos pra onde? Vamos pro intervalo? Eu vou pra um rápido intervalo, meu povo. Daqui a pouco eu volto. E, ó, não esqueci de quem tá me assistindo pelo Facebook. Já, já, eu mando um abraço pra todo mundo. Vai lá na nossa live, compartilha e comenta também. Eu volto já. E aí